Fala família, tudo bom? Hoje eu tô aqui com essa, com esse Minion, com essa moto aqui cedida pela Guimarães Motos, beijo Cíntia, beijo Jura Tô aqui aproveitando esse massageador, vamos ver aqui esse massageador a combustão, treme tudo, treme tudo Essa moto aqui é um espetáculo pessoal, vou falar com vocês um pouquinho dela e depois eu vou entrar no assunto Essa aqui é uma Fat Bob, uma Harley Davidson Fat Bob 2014 e essa moto aqui tá com 17 mil quilômetros rodados Muito bem cuidada, tá novinha a moto, zero, 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 zero É um trambolho, é um caminhão danado, mas eu tô conseguindo vir com ela pro trabalho de boa, tá? Por mais que ela seja grandona assim, eu não fiquei parado no trânsito não, passei no corredor, deu legal, deu de boa Aí a galera respeita, então você vai passando feito Moisés, vai abrindo, vai abrindo o caminho E moto com muito torque, 12 quilos, eu vou fazer o review completo dela em breve, tá? 12 quilos a 3.500 RPM Brincadeira galera, 12 quilos de torque A cavalaria dela, a Harley não informa, mas eu vou pesquisar melhor pra saber qual a cavalaria A moto tá quase original, com exceção desse Sissibar aqui De resto ela tá original, acho que esse banco, também eu não sei se esse banco é original Ah tá, não tá original não, o escapamento dela também é um Torbal Tem também esse protetor aqui, o legal é que você não precisa colocar comando avançado Porque ela já tem o comando avançado A moto tá linda galera, tá show Agora vibra pra caramba Tô satisfeito, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, manda pra cá E também se você estiver interessado nessa moto aqui, fala comigo, tá? Porque o pessoal da Guimarães tá vendendo essa moto E aí eles tão pedindo 38 mil reais nessa moto, tá? Moto 2014, tá nova, 17 mil km rodados Beleza? Mas vamos pro assunto? Seguinte, muitos inscritos me perguntaram Sobre a questão daquele vídeo que tá rolando na internet Do proprietário da Royal Enfield Classic 500 Ele tava viajando, indo pro sul E ele ficou na estrada E a moto começou a soltar peça, parafuso E a pior parte é quando quebram-se 15 raios Isso aí ficou perigoso E ele faz um vídeo até bem humorado, né? Assim, ele foi bem espirituoso Porque provavelmente uma outra pessoa ficaria chateada numa situação dessa Ele foi bem espirituoso, fez um vídeo Esse vídeo viralizou, rodou, tá rodando bastante aí No meio dos motociclistas, no meio motociclístico E gera muita polêmica Então meus inscritos vieram me procurar E perguntaram a Tio Chico, qual a sua opinião sobre isso? O que você acha? Royal é problema? É barril? E é o seguinte, galera Eu recebi também um áudio De um funcionário da concessionária lá em São Paulo Esse motociclista que comprou a Classe 500 Eu não sei o nome dele Eu não sei, sinceramente, eu não sei quem ele é Seria até legal se alguém me conseguir o contato dele Para eu bater um papo, tá? Quem tiver, manda para o meu e-mail Fale com arroba chicocepulveda.com.br Manda o contato dele Até mesmo se ele estiver assistindo Entre em contato comigo, tá? E eu assisti o vídeo dele Mas também ouvi o áudio Do funcionário da concessionária Explicando a situação E aí, vamos lá A gente tem que ouvir os dois lados, né? Para a gente poder tirar a conclusão Primeiro foi o vídeo que eu assisti Eu fiquei bem assustado Quem me mandou foi o Motoka Meu sócio, né? Motoka 071 Ele fez Chicão, vê aí E ele não falou nada Só botou aí Vê aí Eu fiquei assustado Porque eu sei da qualidade das motos Royal Winfield Eu sei da qualidade da moto Sei que as motos são excelentes Sei que as motos são duráveis, sim Não é moto mal feita Não é moto que sai desmanchando por aí A questão é a seguinte Elas vibram Assim como essa moto aqui Essa Harley Vibra pra caramba Elas vibram Elas têm essa característica de vibrar E aí eu vou dar um exemplo Como essa moto aqui Essa moto quando liga A manete ela começa a vibrar Eu vou mostrar pra vocês O esquema Olha só Ó Eu vou até olhar o pezinho Porque Essa moto aqui Ela vibra tanto Que até o pezinho dela mexe Ó isso aqui Não sei se tá dando pra perceber Essa vibração aqui ó Fogou Esse Esse manete Não é que a moto tá ruim Não é isso não Com tanta vibração Esse manete ficou folgado Então às vezes aparece um erro Provavelmente algum erro Da parte elétrica Por mau contato Não sei Eu ainda vou fazer essa revisão Pra saber direitinho o que que é Mas eu tô dando um exemplo galera Harley Davidson Tá Essa moto vibra pra caramba Assim como as Halleys mais antigas Elas vibram muito Essa é uma característica da moto Não quer dizer que a moto não presta Não é isso Assim como as Harley A Royal Enfield A Classic 500 A Bullet Elas são motos que vibram muito Acima de 80 km por hora Já diferente da Himalayan A Himalayan Aquele motor lá Ele tem uns coxins já adequados Então ela vibra bem menos E o motor que tá na Himalayan Foi feito para a Himalayan Então aí já tem uma diferença muito grande Mas quando a gente fala de Classic De Bullet Realmente vibra Então o que que foi que Que o cliente ele reclamou Eles estavam passando Acho que por uma Uma ponte Um viaduto E eles quase caíram Porque o raio quebrou E várias peças da moto Foram caindo Durante o O trajeto Então ele fez um trajeto Acho que de mais de mil km E aí o que que a gente pensa Pô Negligência Da concessionária E aí Esse é o ponto A gente tem que ouvir os dois lados Quando a gente vai E ouve o áudio Do funcionário Da concessionária Eu não vou botar o áudio Tá Ele diz o seguinte Esse cliente Que comprou a moto Ele não fez as revisões A revisão De 500 km E parece que ele não informou Que ele ia pegar a estrada Eu não sei ao certo Se é isso Mas pelo que ficou claro Assim Ele não informou Que ia viajar E ele não fez a revisão E ele foi por livre Escolha E se colocou em risco Ele não fez o procedimento Que inclusive Na entrega da moto A concessionária Faz o briefing Ela dá todo Todo o procedimento O que que deve ser feito O que que não deve ser feito Então quando a moto É entregue Para o proprietário Ele é brifado disso Ele é informado Do que se deve fazer Do que não se deve fazer E de todo o procedimento Ele não fez O que tinha que ter sido feito O proprietário Ele não levou Na concessionária Ele não fez Os reapertos De 500 km Ele não informou Também Acho que na hora da compra Que ele ia pegar a estrada Ele pegou por vontade mesmo E se colocou em risco Tá Então galera Muito cuidado Com as interpretações Muito cuidado Com os preconceitos Os julgamentos Dizer que a moto não presta Que a concessionária Foi negligente Ou que a concessionária Fez errado Então a gente tem que Prestar muita atenção Ouvir os dois lados E principalmente Essa questão Quando se compra a moto Você é brifado Você é orientado A fazer certas coisas Tanto que tem muita gente Que já comprou essa moto E foi rodando O próprio funcionário Da Royal Enfield São Paulo Ele informa Que vários clientes Já voltaram Pilotando a moto Sem maiores problemas Por quê? Porque foi informado Porque foi feita a revisão A revisão específica Então realmente Há uma revisão de reaperto Uma revisão feita Nesse propósito Tá? Então Deixa eu botar aqui Pra vocês olharem Essa beleza Enquanto eu vou falando Então assim galera Vamos devagar Tá? Vamos raciocinar Vamos pensar com Com cautela As motos da Royal Como eu sempre bati aqui São motos extremamente duráveis São extremamente bem feitas Vibra pra caramba Vibra Não tem pra onde correr Assim como a Harley Davidson Esse motor é o V-Twin Cam 96 Vibra pra caramba Os 114 de hoje Os motores 114 Já são melhores Tem os coxins Inclusive a Fatboy 2019 Vibra muito menos Mas muito menos Eu já pilotei A Fat A Fatboy Tá? A Fatboy Eu pilotei Fiz o test ride Na Newby HD Beijão Xandão Beijão Vinícius Eu já fiz o test ride E a moto não vibra Você não percebe isso Tá? Bem diferente Tá? Então é isso pessoal Vamos com cautela Continua apostando Nas motos da Royal São motos Muito bem feitas Tem que ter Essa revisão Dos 500 quilômetros Tem que prestar atenção Tem que seguir A orientação Do fabricante Quando você compra a moto Se você vai levar Pra tua cidade Informa isso Pro fabricante Lá pra concessionária Pra que eles façam A revisão específica Que você vai viajar Tá? Eu não sei Se é esse o procedimento Ou se você vai poder viajar Cara Tá com dúvida Pergunta lá pro pessoal Informa Olha Eu vou viajar Vou voltar pra casa E vou fazer uma viagem De mil quilômetros Os caras vão preparar a moto Pra isso Os caras vão saber Agora não adianta você comprar a moto Acompanhar o briefing Os caras avisarem Olha Você tem que trazer pra cá Na revisão dos 500 Pra fazer o reaperto Da moto toda E aí você pega uma estrada Com garupa Aí vai ter sempre um esperto aqui No comentário Dizendo assim Ah, mas a moto deveria Não deveria se despedaçar Ela deveria ser boa De qualquer jeito Beleza Pega um picolé de chuchu Pega uma Honda Vai viajar lá 1500 quilômetros Com garupa Pra você ver se a moto Também não vai ter o mesmo problema Eu quero uma moto Eu quero uma moto que vibre tanto Quanto uma Royal Ou igual Eu não tô falando de moto Que não vibra Eu tô falando que é uma moto Que tenha essa característica Como essa aqui Tá bom? Então vamos ser Vamos ser cauteloso Vamos pensar com calma Não vamos colocar tudo Na mesma panela Tá bom? Muitas pessoas me pediram A minha opinião Tá aqui minha opinião A opinião é o seguinte Quando você compra a moto Você tem que seguir as regras As regras do fabricante E pelo que eu sei O pessoal da concessionária Royal Winfield de São Paulo Eles deixam tudo muito claro Pros seus clientes Tá? Então atenção pessoal Vamos ter cautela Na hora de viralizar aí E fazer crítica A motocicleta Sem conhecimento Do que é vendido Tá? E é isso aí Tá? Se você tem dúvida Quer tirar alguma Quer deixar algum comentário Em relação a isso Deixa aqui Deixa a sua dúvida Faz seu comentário Tá bom? E durante a semana Vocês vão acompanhar Tate o Chico aí De Fat Bob Minion Tá bom? Beijo Valeu Até amanhã Amanhã Vídeo às 7 horas da manhã Beijão Vídeo às 7 horas da manhã 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 Vídeo às 7 horas da manhã